Música 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 Ora boas são só, aqui mais um videozinho Mais um episódio da nossa grande série Far Cry Primal Bora vamos lá pessoal, vamos dar inicio ao nosso episódio. Até já, pessoal. Bom, pessoal. Vamos lá dar início ao nosso episódiozinho. Agora já somos mestres das esferas, já podemos domesticar lobos e isso assim. Tentos demais, por enquanto só podemos domesticar lobos. Temos o nosso lobinho, que é a grande máquina. Vamos ver o que é que a gente tem aqui para fazer. Se calhar vou primeiro a... é a casa. Eu nunca me lembro não, é por acaso. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Agora que temos que começar aqui. É isso mesmo, temos que começar a fazer zocas. Melhorar. Melhorar. É fazer uma. Não é. Já estamos a fazer uma também para o gruxo. O que é que isso é? Eu não sei. Estás feliz. É espetáculo. Não dá para melhorar. Pelo de mamute. 4 peles de mamute e a população está pequena. Ok. 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 E aqui? É? Olha que fixe. Mas já podemos melhorar aqui este, hein? Fiz. Bem fixe. Vamos lá dizer, não fiz porcaria isso aqui sem... Sem recursos para o... coisa. Ah, pois agora acho que já posso melhorar. Agora eu tenho tudo. Tá, está tudo. Agora aqui, habilidades, boa. Eu já tinha aqui uma carreira de coisas para as habilidades, pessoal. Bom, confeção. O arco. O que é que era que precisava de melhorar? Eu não lembro. Já posso confeccionar isto, boa. E aqui não arco e ainda me faltar aquilo. Ah, pois, falta umas pedras. É isso, está certo, está certo. Vou segurar aqui. Escolho uns atalhos assim um bocado esquecidos, pessoal. Aqui também deve ser para fazer oca. E depois de parkour aí. Parkour isto, pá, ainda é parkour isto. Está assaltiço. Queres uma oca também? Me adeus querer uma oca. Até oca. Tenho cenas suficientes. O que é que é a recompensa que me vais oferecer aí, mano? O que é que me vais oferecer? Aqui teres habilidades, pessoal. Ok. Aqui as habilidades. O que é que eu quero? Marfolinos. Isto é fixe. Quero mesmo. Ah, tenho 7. O que é que dá por aqui mais? Mais uma barra de vida. O que é que custa? Curso 2. Vou saber do curso das madeiras. Encontrar recursos raros. Quanto é que este fica? Não sei bem o que é que vou escolher. Escolar um. Sebrar duas carnes ou esfolar. Ok, ok. E este aqui? Generar vida. Para barras de vida parcialmente vazias irão se regenerar automaticamente muito mais rápido. Gosto. Falta um 3. 3, 3. O que é que é este? Eu vou tentando adquirir tudo, pessoal. Que recursos. Custa 1. Isto aqui? Custa 2. Ok, faço este. Já está. Tem mais 2 aviões. E agora temos uma missão de... Ponha um ponto de habilidade. Sei a ver se está aqui alguma coisa que pode ser feito com um ponto de habilidade. Tudo com 2. Não. O que é que estamos a fazer Maduka? Vai salta salta. Não corre. O que é que pôndas a ir fazer Maduka? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que a gente vai aqui para levar? O que é que a gente vai aqui para levar? Quero coisinhas vá, plantinhas, isso assim, carninha. O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Não foi essa? Espera Vai enganar Ah, é isso... Ah, acho que estou inflamada Me gostou Não, não, não Aqui é um do meu lado Vou trocar outro ali Luguinh 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 Não fica para cima Não, não, não Não, não Acabou Ah não tinha a cabeça né aqui Esse que é frio que matei mas... Ainda vem atacar mais O que é que eles ganham lá? Ainda vem aqui Lá aqui o lobinho Estou a precisar de madeira Tem aqui uma arma aqui perto Eu tenho aqui junto Tem que chegar no juro Não tem nada, tem que não vai dar Não tem nada, não tem nada Falei, 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 falei Falei, 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 falei Falei, 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 falei Ah, preciso de fazer flechas e essas coisas Oh, preciso de confirmar se isto é a Herdose É Herdose É Herdose É Herdose ninguém É herdose Eu vou apanhar sem madeira Ou um pão Não quer ficar sem flechas Falei, 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 falei Falei, 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 falei Falei, 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 falei Falei, 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 falei Sei que ele tinha ficado para trás Aqueles bichos de centro iam atrás da gente Falei esse bicho Não gosto desses bichos atrás da gente É aí, é um urso Um urso Vamos andar um. Vamos daqui. GF ele daqui vai. Vai e desaparece. Lupinho. Não morres. Lupinho está querendo morrer. Andava ali de volta do urso. Não metas com o urso. Ardózia. Você sabe o que é que é? Eu vou sempre banhando recursos no caminho. Sempre a dar. Vem para ali. Bora, bora, bora. Consegues acompanhar-me. Deve me subir por aqui? Claro, claro. Ok, furtivo. Tem que ser furtivo. Vamos ver isso. E já me viram? Olha o furtivo que sou. Eu não conseguia. Ai, não desertei. Não acredito. Agora sim, Fife, não é? Tu paras no primeiro caminho. Vamos embora. Morre, morre. 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 Sério? O que será que está? A minha fera morreu. A sério. Não vi agora. Não está a morrer. Dane dele. Desculpa. Não, 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 não. Olha o peixe ali, solta o troço Então o peixe está ali Pronto Estás melhor assim Vamos acender aqui Põe muito quieto Oh moço, põe muito quieto O que me faz isso e isso? Onde é que lá? Está ali Pronto Apesar de deitar nós com dentro lá Para fazer uma energia Está fixe Eu já estou a pegar fogo em tudo Eu já estou a pegar fogo em tudo Ah já está Eu já estou a pegar fogo em tudo Já está muito quieto, são incendiários Por favor Vou ver mais meu capicino Ah Um 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal espero que vocês tenham gostado deste episodizinho Uh sim Tenho sobre as missões Espero que vocês tenham gostado pessoal Agora abro-me tudo Isto é para o próximo episodio Vamos buscar Qual é que a gente vai buscar Vamos buscar a caçadora E Posto de função Está certo Bom sei lá Só ver aqui o ponto de habilidade que eu tenho A ver se dá para comprar alguma coisinha Isto é o que é Enquanto recursos Enquanto mais madeira, pedra, junco, argila e pó de rocha Ah isto não Interessa-me Interessa-me bastante Bom pessoal espero que vocês tenham gostado deste episodizinho Foi um episodio cheio de ação Agora foi só Mortos para aqui As chatas delincos Foi brutal pessoal Curti o memório Temos ali já vi aqui qualquer coisinha Mas bom Não se esqueçam de deixar aquele like É mesmo um gostoso Um gostoso Como vocês sabem Um comentarizinho Dizem aos favoritos Compretem com os vossos amigos pessoal E Se gostarem muito A verdade é Hum Tem baralho pessoal Compretem com os vossos amigos se vocês gostarem muito E é tudo pessoal Fui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.